Oi galera, aqui é mais um vídeo de Davi e Alice Hoje nós vamos fazer um desafio diferente Mas eu vou escolher um ursinho e Alice vai ter que achar Ela vai ter que ficar aqui para colocar E quando eu falar que pode ir, ela vai pular E se ela estiver longe, eu falo que ela está firme E se ela estiver perto, ela vai ficar quente E depois que Alice fechar em menos de 60 segundos Ela que vai esconder o dela Então bora para o vídeo E também deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Bora para o vídeo, vai Alice E aí E aí E aí Olha aí O que é que eu falei? O que é que é que eu falo? Bom dia Lá vindo Eu nunca fui Eu nunca fui Ó, tá esquentando, esquentando, e tá esquentando, tá esquentando muito, tá esquentando muito, e aí? Deus disse que tem uns tempos segundos, agora vai entender, e eu vou pensar no alto, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá muito congelado, 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 congelado. Congelado, 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 congelado. E aí, galera, vai fechar o fogo. Vamos rodar o cantabão de galera. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vai, vai, que eu quero ver. Desculpa, galera. Vai. O galera, eu vou tentar fazer tudo de novo, porque ele espiou, porque eu vi ele. Aí, quando eu vou chorar, eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. E aí, vai, que eu vou deixar o contrato. Obrigado.